Na beira do Rio do Peixe Vivia bem sossegado E quando o dia arraiava A canoa ele pegava O rio ele atravessava Pra cuidar do seu roçado Certo dia o marido Muito bem intencionado Precisando terminar Um serviço atrasado Levou a mulher pra roça Com matura e virado Pensando em voltar mais cedo Eles haviam deixado Naquele ranchinho ao cerco Um garotinho inocente Que sonhava sorridente No seu berço mal forrado Uma grande tromba d'água Desabou daquele lado O rio encheu de repente Que ficou todo alagado O mais alto dos barrancos Também ficou transbordado Quiseram voltar pra casa Canoa tinha rodado Que destino traiçoeiro Do pobre casarroceiro Olhando aquele aguaceiro Gritando desesperado Um cachorro policial Esperto e bem ensinado Dormido embaixo da cama Foi só que havia ficado Quando viu que aquele rancho Ia ser tudo inundado Tentou salvar o menino Pra não morrer afogado E entrelaçou nos seus dentes O garotinho inocente E num gesto devalente Atravessou o rio anado O pobre casar chorava Em planto desesperado A morte do seu filhinho Que as arras tinham levado Quando viram o cachorro Completamente molhado Arrastando o garotinho Que ele havia salvado Pela força do destino O cão salvou o menino Este milagre divino Foi por Deus determinado